Amor a fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões Amor a fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor A ter com quem nos mata lealdade Mas como causar pó de seu favor nos corações humanos amizade Se tão contrário a si, é o mesmo amor? Amor a fogo que arde sem se ver, é o mesmo amor? Amor a fogo que arde sem se ver, é o mesmo amor?